Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blanks e hoje vou mostrar pra vocês o Blue Ridge BR-60 CE, esse violão aqui folk eletroacústico bem bacana. Bom, vou começar fazendo um som pra vocês sacarem mais esse instrumento. O BR-60 CE é um violão com um ótimo acabamento. A aparência dele é bem simples, mas é um violão muito bonito, também muito resistente e com ótimo timbre, principalmente no grave. Bom, o tampo é feito de Sitik Spruce, as laterais e o fundo em Rosewood. O braço é em mogno com esse formato mais fino e a escala tem marcações em Madre Perla. A escala e o cavalete em Rosewood Indian, já a mão tem o formato menor com o nome da marca de detalhes em Madre Perla. As dimensões do corpo desse violão e o conjunto de madeiras usado na construção dele dão timbre muito bonito, rico principalmente no grave e no médio. O agudo não é tão brilhante, deixando o som do violão um pouco mais fechado. Esse violão possui o sistema de captação Isis Plus da Fishman, com controle de volume e equalizador de duas bandas, grave e agudo. Vem com afinador embutido e uma chave de face. Bom, agora eu vou tocar em diversas situações para vocês verem o timbre do violão com palheta e com dedo. Música Música Agora a gente vai fazer um resumo desse violão e as principais características que ele apresentou. O Fluid BR60CE tem um ótimo acabamento, principalmente no braço e na escala, onde os trastes são bem polidos e bem posicionados. E também apresentou-se com afinação bem estável. Tem um som bem bonito, com um grave rico e um médio bem brilhante. A posição da bateria facilita a troca, por estar separada da captação e a gente não precisa tirar a captação inteira para chegar na bateria. Outra coisa é que o Fluid BR60 vem acompanhado com uma excelente capa da ProLock, confortável e resistente. Música Bom galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o nosso review do Fluid BR60CE. Que é esse violão aqui muito legal. E qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo e acompanhe os outros vídeos aqui pelo Cifra Club. Abração e até a próxima. Música Música Música